Hoje eu vou me divertir com essa imagem aqui que eu imprimi da internet de um site super divertido. Depois que imprimi é só vim contornando e preenchendo tudo de preto ou da cor que você preferir todas essas marcações aqui dentro do espiral. Conforme você vai completando vai aparecendo uma imagem incrível. E claro que isso daí gente, quem escolheu na verdade fui eu. E olha só, eu escolhi o Mickey. Depois que pinta tudo fica assim, super divertido e super lindo pra você colocar na sua decoração. Gostou da ideia? Então não esquece de curtir e compartilhar. Gostou da ideia?